Após gravar alguns vídeos sobre notebooks aqui no canal, inclusive se você vier no YouTube digitar seu lado geek mais o assunto notebook, você vai encontrar diversos vídeos, alguns reviews, alguns testes de notebooks para edição de vídeo, para edição de fotos, falo de algumas configurações de notebook, notebooks bons e baratos para 2021, notebooks para programar, tem muito conteúdo legal sobre o assunto aqui no canal e se você não quiser perder os próximos vídeos você pode inscrever-se, inclusive abaixo também tem um link para o nosso grupo no Telegram. E sempre quando eu gravo e publico alguns vídeos, quem tem dúvidas sobre algum determinado modelo acaba deixando nos comentários. E um dos notebooks mais pedidos e não é à toa também que ele é um dos notebooks mais vendidos atualmente, me pediram para falar sobre o Lenovo IdeaPad S145. Agora é importante você entender qual é a posição deste notebook no mercado. Para linhas de entradas e intermediário, este notebook é provavelmente o melhor custo-benefício que você vai encontrar atualmente aqui em 2021. Justamente por isso, o Lenovo IdeaPad S145 é o notebook mais vendido. Você pode procurar em diversas lojas, inclusive na Amazon, que é a loja que eu mais compro e a loja que eu recomendo, você vai ver lá na linha de notebooks mais vendidos que este é o primeiro da lista e com um feedback muito, muito bom. 4.7 estrelas de 5, ou seja, quem comprou está muito feliz com o notebook. Agora preste atenção em um detalhezinho aqui. Este notebook tem diversas configurações. No próprio site da Lenovo tem 8 configurações. E isso é bom por um lado. Por outro lado, pode gerar dúvidas em qual é o melhor modelo escolher. Deixa eu começar falando sobre o notebook de entrada, que é o modelo 81WT0003BR. Esta aqui é a configuração de entrada, ou seja, o modelo mais básico do IdeaPad S145. E o hardware dele é um hardware bem modesto. A recomendação dele mais forte é para estudos, planilhas, documentos e para entretenimento. Ou seja, você assistir filmes na Netflix, vídeos no YouTube, vídeos como este aqui. O pessoal está muito, muito satisfeito porque é um notebook bem em conta pelo hardware. Mesmo sendo um hardware mais modesto, ele é um preço bem interessante, tá? Para design, fotografia e edição de vídeo e jogos, este também não é o modelo indicado, justamente porque ele tem uma placa de vídeo integrada. Você não tem uma placa de vídeo dedicada. Um dos modelos da linha S145 tem placa de vídeo dedicada, que pode começar a fazer mais sentido para design, fotografia, edição de vídeo e para jogos. O processador é um Intel Celeron N4020 de 1.1 GHz. Placa de vídeo é uma placa integrada. Você tem memória RAM 4 GB DDR4, 2400 MHz. Ao mesmo tempo, por ser um hardware modesto, já tem aí o armazenamento SSD de 128. A tela é de 15.6 polegadas HD, então não é o HD. Conexão Bluetooth 4.2, porém você já encontra aí a versão do Microsoft 365 12 meses gratuito e o Windows 10 Home S. Porque se você der uma olhada no feedback do pessoal, realmente é um feedback muito, muito bom. O pessoal está satisfeito. Eu tenho um amigo que inclusive tem exatamente este notebook. Esta configuração inicial, agora vamos para a segunda configuração, que é a configuração intermediária. É o modelo 82 DJ0001BR. É bem confuso, né, essa questão dos modelos dos notebooks. Mas como eu falei, só para reforçar, tá? Aqui abaixo o link já te leva direto para esta configuração certinha. Ele é um notebook um pouco melhor para estudos do que o anterior, também para planilhas de documentos, para quem trabalha e para entretenimento. Melhora um pouquinho para quem deseja trabalhar com design, fotografia, edição de vídeo nem tanto e para jogos também deixa bastante a desejarem. Justamente por quê? Porque o hardware, mesmo sendo um hardware um pouquinho melhor do que o anterior, neste aqui você conta com um i5 da décima geração. No entanto, a placa de vídeo continua sendo integrada, melhora a memória RAM. Você tem agora o dobro de memória, 8 GB. O armazenamento você tem 1 TB, porém é um HD. E a tela continua sendo a mesma, 15.6 polegadas HD antirreflexo. Você tem também uma melhora na conexão Bluetooth, que vai melhorar a estabilidade também, velocidade e compatibilidade com fones, com dispositivos um pouco mais modernos. Este notebook já melhora consideravelmente aí sua performance nos estudos, também para planilhas e documentos, tá bom? Agora, se você precisa de um hardware um pouco melhor, você opta pelo modelo 81S9003BR. Esta é a melhor configuração dessa linha de notebooks S145. Você melhora a sua pontuação no geral, mas se você perceber, nós temos um pouquinho mais de desempenho na parte da edição de fotos, edição de vídeos e também jogos. Isso se dá justamente por quê? Ela é justamente por conta do processador, que agora é um processador i7, além de contar também com uma placa de vídeo dedicada de 2 GB DDR5. Aí nós estamos falando de um desempenho bem superior para trabalhos gráficos. Além disso, você também tem aqui a tela 15.6 polegadas, só que agora Full HD. Dentre esses três, este último modelo é o modelo mais recomendado para quem deseja performance. Como eu falei no início, este notebook tem o seu lugarzinho, ele está mais na categoria de iniciante e intermediário do que para a categoria avançada. Não é justo nem legal com você também comparar este notebook com notebooks, por exemplo, notebooks gamers ou notebooks voltados para edição de fotos, para profissionais da imagem. São notebooks de linha diferentes, porém o S145 é um dos melhores custos-benefícios, conforme eu já comentei. Fechou? Então os links estão aqui abaixo e vejo você no próximo vídeo. Valeu! E aí